A carruagem imperial de D. Pedro II, olha os detalhes, tem um dragão ali, tem um dragão ali, olha isso ai esse dragão, nossa o dragão tem dois cabeças, olha por dentro, fantástico né, olha isso, as duas cabeças dos dragões se conectam, um dragão de dragão, Minhas cabeças estragam. O abacaco é escondido.